A Ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. A Ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. A Ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. A Ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Então abra sua Bíblia, no livro de Lucas 17, 11 e 19. Eu não vou acrescentar e nem tirar porque no livro de Apocalipse 22, 18 e 19 diz que se eu acrescentar ou tirar eu tenho castigo. Um recebe todo o castigo que está escrito na Bíblia e o outro perde a vida eterna. Então melhor andar em cima dos trilhos do que sair fora, não é? Encontraram, digam amém? Olha o que está escrito aí. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus estava indo então a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? E ele vendo-os disse-lhes, ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Então houve quem voltasse para dar glória a Deus. Se não este estrangeiro? Disse-lhe Jesus, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, eu estava meditando nessa palavra e... Eu não sei se é só eu que tenho problema para resolver. Mas eu, quando eu estava lendo essa palavra, eu tentei fazer uma contagem. Quantos problemas eu tenho para resolver? Se a gente for contar no dedo, ah, eu tenho aquele, ah, eu tenho esse. Vai dar dez problemas? Vai dar dez problemas? Meu irmão, aqui eu vi diante de Jesus, dez problemas. E esses dez problemas estavam diante dele e os dez estavam sendo reconhecidos que de fato tinham problema. Esses dez, eles reconheceram que tinham problema porque eles já ficaram distantes. E mesmo uma pessoa distante de Jesus, uma pessoa que está com problema, está distante de Jesus, mas quando ele se volta para Jesus e reconhece quem é Jesus e fala com Jesus, Jesus, o resultado não é diferente de milagre. E eu venho para o meu coração isso e eu quero trazer para você, meu irmão. Às vezes, eu não sei se acontece com você isso, às vezes a gente não tem a impressão que o Senhor está longe da gente ou a gente está longe do Senhor. Isso às vezes acontece. Mas não é porque nós estamos longe que o Senhor não nos ouve, porque esses homens estavam longe e o Senhor ouvia. E olha, o incrível que aconteceu é que esses homens, para poder ter um milagre na vida deles, eles tinham que reconhecer que era o Senhor e ter um problema. Na Bíblia toda, eu não vi ainda, eu quero que você se atente nisso que eu vou falar. Na Bíblia toda, eu não achei um milagre que aconteceu que não tivesse um problema. Todo milagre na palavra de Deus acontece a partir de um problema. Então hoje eu quero que você identifique qual é o problema que você tem. Qual é o problema que de repente você se vê ali desprezado. Por que esses dez leprosos, eles não viviam no meio da sociedade? Eles eram pessoas excluídas do meio social. E às vezes nós nos sentimos assim. Você já teve aquele sentimento que você está no meio de um monte de gente, mas você se sente sozinho? Se sente sozinha? Será que isso às vezes não acontece com a gente? A gente vê todo mundo se divertindo, todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente percebe, a gente até quer, mas não está legal. Pois bem, esses homens, eles estavam fora da sociedade. E o interessante é que esses homens, eles viviam no meio de pessoas igual a eles. E os dez leprosos, foi os dez para falar com Jesus. Jesus não olhou e falou assim, não, esse tem preferência, aquele outro tem preferência. O que eu quero dizer para você e que eu aprendo, que independente de quem você é, ou onde você está, o Senhor vai te receber e vai fazer um milagre na sua vida. Eram pessoas excluídas. Eles não podiam viver no meio das pessoas. Conta-se a história, os estudos, que os leprosos tinham que carregar um sininho e quando ele ia andando, ele batia o sino, leproso passando, leproso para as pessoas ir se abrindo, porque era uma doença na época contagiosa. Você já pensou o tamanho da humilhação que acontecia com esses homens? E será que às vezes eu e você não sentimos algo parecido, vivendo no meio da sociedade que nós estamos vivendo? Será que às vezes você não se sente envergonhado de ir a algum lugar? De ouvir alguém? De falar com alguém? Esses homens sentiam assim, mas até com eles chegarem na presença do Senhor. E nessa noite você está na presença do Senhor. O Senhor está aqui, a palavra de Deus é que nos garante que onde estiver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. E quantos nós estamos aqui? Muito mais do que isso. Então com certeza o Senhor está aqui do lado e de repente Ele está olhando para você, está olhando para o seu interior, está vendo aquilo que tem te deixado assim triste, chateado. E Deus nessa noite Ele vai falar assim, olha, eu vou tirar isso de você. E você vai receber um milagre, você vai receber uma cura. E o interessante é que esses homens, no versículo 13, levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre. Irmãos, aquelas pessoas sabiam quem era Jesus. Quem de nós, quem na face da terra, dificilmente você vai encontrar, no nosso país, alguém que não ouviu falar de Jesus. Mídia escrita, falada, vídeo, todos já ouviram, mas não é simplesmente ouvir, tem que ter essa atitude, mestre, Jesus, reconhecimento de quem é Jesus. Eu preciso reconhecê-lo, eu preciso olhar para Ele e saber que Ele tem poder para mudar a minha história, a sua história, a sua história, a nossa história. Ao versículo 14, Ele disse assim, a conversa foi tão curta, para acontecer esse milagre, diz assim no versículo 13, levantaram-se a voz e dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai aos sacerdotes. O interessante, meu irmão, que se a oração de Jesus fosse ela, fosse essa, vai e mostra aos sacerdotes, e eles não tivessem ido para mostrar aos sacerdotes, o milagre não tinha acontecido na vida deles. Porque se você ler no texto e no contexto, para que o milagre acontecesse na vida deles, eles precisaram receber a oração, e depois caminhar. Ide, Ele teve que caminhar. Nós, quando recebemos oração, pastor, olha, ora por mim, ou uma pessoa ora por mim, que amanhã eu vou lá, e eu preciso de um emprego. Amanhã eu vou entregar um currículo, amanhã eu vou fazer um exame, amanhã, amanhã, amanhã. Aí você vem, recebe oração, e de repente você olha assim, não aconteceu nada. Os leprosos, depois que Jesus falou com ele, olha aí, ide e mostrai para o sacerdote, quando eles iam mostrar para o sacerdote, o sacerdote era o único que liberavam ele, eles, para voltar a fazer parte da sociedade, porque o sacerdote é o único que se aproximava de alguém que tinha lepra. E o sacerdote ia lá, eles tiravam a roupa, mostrava o corpo, e se tivesse manchas, eles voltavam para fora da cidade, eram excluídos de novo, mas se tivesse bem, o sacerdote daria ali o aval, e eles voltariam a viver com a sociedade. E quando Jesus falou com eles, não aconteceu ali, aconteceu enquanto eles estavam andando, eu fico imaginando, esses dez homens, cheios de lepras, depois que Jesus liberou a palavra, um olhou para o outro, falou assim, Glória a Jesus, estamos curados, mas não tinha sido curado ainda. Irmãos, eu aprendo aqui, que quando uma palavra é liberada, eu tenho que tomar posse dela, ela não vai acontecer ali, mas vai acontecer por causa da minha fé, por aquilo que eu acredito. Eu tenho que acreditar, os leprosos acreditaram, eles acreditaram, e eles foram andando, olha o que está escrito no versículo 15, o versículo ainda 14, e eles vendo-se disse, ide, mostrai ao sacerdote, e aconteceu o quê? indo eles, foram limpos, eles precisaram ir, se eles tivessem parado, Jesus liberado a palavra, e eles olharam para ele, e falaram assim, é um charlatão, esse não é Jesus não, falou e não curou, mas a hora, que foi liberada a palavra, eles foram curados, por causa da sua fé, se você for ver, primeiro milagre de Jesus, primeiro milagre de Jesus, ele encheu as talhas, os potes de água, e quando foi pego, com uma vasilha, para levar o mestre Sala, ao mestre, ao chefe, de todos aqueles que serviam, quando foi pego a alia, foi pego água, a água foi transformada, enquanto eles caminhavam, então muitas coisas, a nossa vida, vai se transformar, vai se transformar em milagre, quando eu receber, e caminhar, quando eu receber, e começar a fazer a minha parte, porque Jesus fazia um milagre, andar, tinha que ser os leprosos, Jesus disse, para onde eles tinham que ir, eles só tinham que, obedecer, a palavra que Jesus liberou, e nessa noite, está sendo liberada, uma palavra, de cura, de milagre, de libertação, sobre as nossas vidas, porque o Deus que operou lá, é o Deus que está aqui, vai operar aqui, ah, mas pastor, operou na vida deles, a palavra de Deus me diz, que o Senhor é o mesmo de ontem, é o de hoje, e não vai mudar, então de acordo com a minha fé, eu não sei o que você está pensando, quando eu comecei a ministrar essa palavra, algumas pessoas, começaram a pensar, naquilo que está vivendo, e olha, eu quero dizer para você, o processo de cura, o processo de milagre, já começou na tua vida, e começou a pensar, porque a partir do momento, que você começou a pensar, o processo já começou, a partir do momento, que Jesus liberou a palavra, o processo no coração, na mente daqueles homens, já começaram a acontecer, e eles indo, o finalzinho do versículo 14, indo eles, eles já estavam caminhando, eles já estavam andando, e eles foram limpos, a promessa de cura, de milagre, para todos nós, a promessa do Senhor, é para aqueles que creem, é, olha meu irmão, eu sei que você crê, sabe porquê? Porque você tinha, e tem, outros lugares, que você gostaria de estar, mas você fez opção, até o fim do culto, estar aqui, eu não sei, para onde você vai, quando o culto acabar, mas você está aqui, você está honrando, o nome do Senhor, o Senhor está vendo isso, o Senhor conhece você, Ele conhece os seus pensamentos, e Ele vai fazer o milagre, a partir disso, e vai ter testemunhos aqui, o versículo 16, o versículo 15, e um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus, em alta voz, meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Eu acho, que esse que voltou, nem tinha chego, no sacerdote ainda, porque diz que ele voltou, ou se ele foi, no sacerdote, a primeira coisa, que ele fez, depois de mostrar para o sacerdote, foi glorificar, agradar o Senhor, irmãos, é isso que nós, é um ensino muito grande, porque quando nós recebemos, o laus de Deus, a gente tem que voltar, permanecer, com aquele que nos fez milagre, irmão, irmão, se você tem uma empresa, que te paga um bom salário, depois que você recebeu, o primeiro salário, você vai pedir a conta dela? Depois que você recebeu, o segundo salário, da empresa que te paga, um bom salário, só porque você recebeu, o segundo salário, você vai pedir a conta dela? Você vai continuar com ela? Você vai se esforçar, vai fazer melhor, porque você não quer perder, aquela conquista, aquela bênção, aquele milagre, você vai fazer qualquer coisa, para se manter, porque é bom, aquilo que está se recebendo, a mesma coisa aconteceu, com esse, que voltou, ele viu, que o milagre, já aconteceu, e Jesus é a fonte do milagre, a fonte de água viva, a fonte de bênção, se fez uma vez bênção para ele, ele falou assim, eu quero mais essa fonte, eu quero continuar com essa fonte, e o que nós aprendemos? Que eu não posso largar aquele, que tem feito milagre na minha vida, tem me guardado, tem me sustentado, tem me fortalecido todos os dias, eu não vou largá-lo, eu não vou abandoná-lo, luta, todos nós temos, mas diante de uma luta, tem diferença entre as pessoas, diante de uma luta, tem pessoas que desistem, tem pessoas que se entregam, mas tem pessoas, que tem uma coragem, que tem uma fé, que tem uma confiança, que passa por cima, que nem um trator, e é vencedora, não importa o tamanho do gigante, que apareceu diante de você, se você se sente pequenininho, olha para a história de Davi, e fala assim, gigante, hoje o Senhor vai te entregar na minha mão, entregar na mão, quer dizer que você vai ter controle, sobre aquilo que vai ser entregue, creia, o Senhor nos quer, porque, todo pai, todo pai, todo pai, quer sempre fazer um agrado para o filho, sempre quer dar um presente, quer sempre fazer alguma coisa para o filho, e Deus não é diferente, Deus quer nos fazer um agrado nessa noite, Deus quer nos fazer alguma coisa, para ver o filho dele, a filha dele, a filha dele, feliz, mas precisa encontrar, e eu creio que nesta noite, está encontrando lugar no seu coração, porque não importa o que você está vivendo, importa a capacidade de Deus fazer com que a tua história, a minha história seja mudada, Ele pode fazer isso, e Ele continua dizendo aqui no versículo 16, e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano, irmão, samaritano, samaritano era uma mistura de raças, e o judeu não gostava de samaritano, Jesus era judeu, Jesus era judeu, mas um samaritano foi lá e o adorou, e o que eu percebo isso, que Jesus fala, que Ele não faz acepção de pessoas aqui, o que eu aprendo com isso, que não importa quem você é, não importa o que você fez, por mais grave que você fez, não importa, o Senhor te quer, e Ele te quer com as mãos cheias de milagre, porque é isso que Ele tem na mão dEle para nos entregar, era um samaritano, pessoas que eram desprezadas, pelo judeu, desprezadas pelo judeu, não por Jesus, talvez você é desprezado por pessoas, não por Jesus, você pode ser pisado por muita gente, não por Jesus, porque o Senhor Jesus nessa noite, quer receber um glória a Deus, vindo de você, era um samaritano, pessoas que não eram bem vistas, não eram bem recebidas, eram desprezadas, eu fico olhando para o lado de Jesus, recebendo normalmente, um samaritano, mas agora se coloca um pouquinho no lugar do samaritano, alguém que era desprezado, agora tem que chegar na presença, daquele povo que o desprezava, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que por mais que uma pessoa me despreze, por mais que uma pessoa te despreze, Deus pode usar ela para fazer um milagre na sua vida, você já viu a história, pessoas dizem de fora, que a gente recebe, às vezes é ajudado, abençoado, é feito alguma coisa, por pessoas que a gente não espera, é mais ou menos isso, que o Senhor está falando, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, para que você seja abençoado, e pessoas que de repente você não espera, talvez não dê nada, Jesus recebeu o samaritano, mas duro foi para o samaritano, pessoa humilhada sempre pelos judeus, chegar na presença de Jesus, se colocar de joelho e adorar, porque ele se sentia humilhado, ele se sentia desprezado, e quantas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós nos sentimos assim, o Senhor não despreza, olha o versículo 17, e respondendo Jesus disse, olha a conversa, Jesus conversando com o samaritano, não foram dez os limpos? Jesus aqui está se lembrando, falando assim, vocês não estavam em dez? Quando vocês chegaram perto de mim, eu não resolvi dez problemas de vocês? Se eu resolvi dez problemas, qual desses problemas vai se agradecer? vão agradecer por mim, irmãos, não importa se resolveu um ou dez problemas, a gente tem que apresentar a Jesus, todos os problemas que Ele resolveu para a gente, e a condição de dar testemunho no que Deus fez, é porque o Senhor quer ver o nome dEle glorificado, o nome dEle sendo pregado, então o milagre que acontecer na tua vida, você fala, pastor eu preciso falar, porque só podia ter acontecido da parte de Deus na minha vida, eu preciso contar para a igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é o nome dEle que tem que ser conhecido, é o nome dEle, e é o nome dEle que vai ser conhecido através da tua vida, você não vai ser chamado mais, mas o seu nome, mas o seu nome vai sim ó, fulano ou crente? fulano ou convertido? porque esses sinais, os milagres, vai seguir você que acredita, quando você começa, eu começo a fazer as coisas certas, quando uma pessoa desenvolve bem aquilo que ela se propôs a fazer, irmãos, as pessoas correm atrás, você não viu a venda de um jogador aí? o salário dele foi, foi, está sendo pago por outro país, por outro time, o dobro do que ele ganhava, e o cara não ganhava pouco não, ganhava muito, mas as pessoas queriam ele no time, por que uma pessoa paga milhões e milhões, por causa de um outro jogador de futebol? porque o cara quando é bom, tem que dar um time, e todo mundo vai querer essa pessoa, então quando eu e você fazemos as coisas bem feitas, todas as pessoas que nos cercam, vai querer a gente com ela, vai querer você como um funcionário, e isso tem que fazer a diferença, e eu vejo nesse homem que se prostrou diante de Jesus, uma humildade, irmãos, seja sincero, ele precisava voltar, ele já tinha recebido um milagre, voltar para quê? mas quando se volta, quando a gente glorifica, quando a gente testemunha de Jesus, a gente não recebe só aquele prêmio, que foi nos dado, o Senhor tem algo mais para nos dar, olha o versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro, olha o resultado, e disse-lhe Jesus, levanta-te, e vai, a tua fé, te salvou, irmãos, a volta, desse, na presença de Jesus, além de ser curado, recebeu o direito de morar no céu, recebeu o direito de, as ruas dessa casa, ser feitas de ouro, recebeu o direito de ter uma casa, que os muros são feitos de pedras preciosas, recebeu o direito de ter uma casa, que o portão é feito de pérola, olha o direito que ele adquiriu, simplesmente por voltar, e ser grato a Deus, por aquilo que fez, então a Deus me ensina aqui, olha, tudo que você receber, dá glória a Deus, eu sei meu irmão, que tem alguns momentos, que é difícil dar glória a Deus, porque é muito mais fácil, dar glória a Deus, quando as coisas estão tudo bem, mas quando, está leproso, é difícil chamar de Jesus de mestre, é difícil de repente, chegar diante de Deus, e falar assim, Senhor eu te amo, quando está leproso, quando as coisas vão mal, quando as coisas não estão bem, é difícil falar, Jesus te amo, quando as coisas não estão bem, é difícil vir à igreja, quando as coisas estão difíceis, é difícil fazer qualquer coisa, mas precisamos ter ânimo, porque o Deus, o Senhor do milagre, vai estar sempre nos esperando, para nos dar um milagre, além do milagre, nos dar salvação, o Senhor, o Senhor quer fazer a obra completa, sabe, eu olho para essa passagem, e falo assim, o Senhor tinha mais, para aqueles, outros nove, mas eles se contentaram, somente com uma paz momentânea, porque aqueles dez, um voltou, e vai ter direito, a vida eterna, baseado nessa palavra, então aquele que voltou, vai viver eternamente, e os outros nove? Segundo texto, se aquele vai ser salvo, os outros, não vão, olhando para a palavra, eu não sei se aconteceu alguma coisa depois, eu não sei, mas eu estou falando, dentro desse contexto, então meu irmão, não adianta eu receber uma bênção, e abandonar o Deus da bênção, eu preciso receber a bênção, e continuar com o Deus da bênção, porque o Deus da bênção, vai me dar mais bênção, vai dar salvação, vai dar o que eu preciso amanhã, meu irmão, eles foram curados da lepra, será que não vai ter mais nenhum problema depois? Será que se Deus me der um emprego, eu não preciso mais de Deus? Que eu não vou ficar mais enfermo, não vou passar necessidade, não vou ter mais problema, não, eu preciso continuar, e Deus nessa noite, está dizendo assim, olha, venha, que eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, porque Deus, é Deus de surpresa, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem pôde chegar ao coração do homem, o que Deus tem preparado, para aqueles que o, amam, irmãos, se você já viu alguma coisa, que maravilha que você viu, ei, Deus quer se surpreender, Deus tem o melhor, porque se meus olhos viram, aquilo que Deus tem preparado para mim, nem olhos viram, então aquilo que eu vi, Deus tem melhor, aquilo que eu ouvi, que eu achei legal, achei interessante, Deus tem melhor, aquilo que eu não consegui pensar ainda, se eu pensar alguma coisa, Deus vai ter o melhor, então Deus sempre terá o melhor para mim, e o melhor para você, amém?